Cheguei, Janinha. Demorou, não foi? Demorou, agora eu não sei. Já vai dar certo alguma coisa, não. O que o doutor falou? Foi o que ele falou? Zé, você tem que trocar o copo de pinga pelo copo de Danone. Deixa eu ver. Tá tudo aí, deve estar aí. Trocar o copo de pinga pelo copo de Danone. O que você acha disso aí? Eu acho que o doutor tá certo. Você entendeu, não entendeu? Eu não entendi, não. Será que vai me acostumar? Vai se acostumar. Você tem que fazer direitinho do jeito que o médico mandou. Eita, meu Deus. Guarde a receita. Agora não, vou guardar. O médico sabe o que diz. E para depois, com um contínuo do dia, volta lá de novo? Pronto, faça isso. Do jeito que ele mandou e volta lá direitinho. Eu não sei como é que eu falo. Não sei lá. Se acostuma, tem que se acostumar e seguir as regras do médico. Eita, rapaz. Vou em busca do que do que passaram pra mim. Aqui, quer ver? Ah, tá aqui. Agora, eu não sei se eu vou me acostumar. Viu? Eu não sei não. Eu não sei não, mas não sei mesmo. Eu não sei nem se eu vou me acostumar de jeito nenhum. Eita, meu Deus. Aqui, o tamanho do copo? Oxi, tá. Não é jeito nenhum. Não pode. Um copinho desse tamanho. Tomar de duas vezes, eu tomo só um e depois eu tomava outro. Ô Zé, o que é que tu tá fazendo, hein? O que foi que o doutor te disse, Zé? Eu tô fazendo o que o doutor me disse. Será que eu tô errado, Zé? O que foi que o doutor te disse, Zé? O que foi que o doutor te disse, Zé? O doutor me disse que eu tô com o copo da pina pelo copo do nome. Eu não acredito no que eu tô vendo, não. Por que, Xaninha? Não é verdade, Xaninha. Ele não falou. Tu quer saber? Eu não sei mais o que eu faço com tu, não, Zé. Ele não falou que ele ia deixar de beber, falou assim. Pode trocar o copo de pinga pelo copo de Danone. Aí tu tá bebendo agora no copo de Danone? Eu tô achando que é pequeno demais, porque o meu copo é maior. Quer saber? Faz o que tu quiser, olha. Eu lavo minha mão com você, porque eu cansei. Eu cansei, viu? É, isso mesmo que você ouviu. Beba, faça o que você quiser, viu? Meu Deus, mas é que eu tô certo, eu tô. Ah, tá muito certo. Depois não se arrependa, não. Fui. Não vou mais me envolver com os seus problemas. Ah, meu amor, Xaninha. O cara vai ser safado, o cara vai ser safado. Oxi, eu não vou botar nem lá. Não vou botar lá, não. Eu não vou botar lá, não. Eu não vou beber nesse mesmo. Já passou, eu vou beber nesse mesmo. Aguapa e vou. grosso. Que eu vouums de cima pra ela? Eu não vou botar lá, não vou botar lá, não vou botar lá. 肉, quebra é com uma encostinha? Eu não vou botar lá. Qual é? Tchau.